Jefferson Carvalho, seja bem-vindo. Bom dia, cara. Bom dia, muito obrigado. Pelo convite, bom dia Maranhão, bom dia Imperatriz. Ó, Imperatriz. Um beijo a todos os imperatrizenses que assistem o nosso programa. Cara, então, você tá começando uma carreira musical, né? Isso. Como é que tá sendo esse seu começo? O que você toca? Quais são suas vibes? Então, eu sou fotógrafo, na verdade, e esse ano eu comecei a minha carreira musical, lancei o meu primeiro EP em abril desse mês, com seis músicas, e a gente tá aí trabalhando, né? Como eu já tenho essa experiência na fotografia, ficou um pouco mais fácil de eu poder desenvolver todos os meus trabalhos, então todos os clipes que eu lancei até agora, fui eu que produzi. Ah, que legal. Porque, assim, você sabe como que é o trabalho. Como colocar a mão na massa direitinho, né? E até pra executar, mesmo não tendo recurso e tudo mais, porque tu sabe como que é o trabalho de um artista independente, né? É. Então a gente vai fazendo de qualquer forma, de qualquer dizer, de qualquer forma não, com muito perfeccionismo, mas com o que a gente tem, entendeu? E é isso. Um pouco vira muito, né? Um pouco vira muito, exatamente. E é massa porque quem acompanha vê o crescimento, vê o esforço que a gente tá fazendo. Agora me conta uma coisa. Você tem um estilo próprio, você tem algumas tatuagens, você manja de fotografia, né? A gente vê que a cena musical, ela muda, assim, de uma forma pra outra. Hoje, esse ano a gente tá ouvindo, sei lá, pop, mas ano que vem a gente pode estar ouvindo com frequência outros estilos. Exatamente. Em quem desses artistas a nível nacional, internacional, que você chega mais perto, assim, no esquisito de inspiração? De inspiração. Então, eu me inspiro muito, além de me inspirar nos artistas independentes que trabalham comigo, eu me inspiro muito nesse novo cenário do pop, né? Isa, Gloria Groove, que são pessoas que têm muita voz e têm muito talento e têm muita criatividade também. Mas, assim, eu me inspiro em todo esse pessoal que tá fazendo o cenário hoje porque é onde a gente quer chegar, né? Então, a gente sempre tá lá, coreando e olhando e se inspirando. Agora, você consegue dar uma palhinha de alguma dessas? Ah, eu consigo. Pode ser? Uma palhinha? De que você gosta? Pode ser uma música minha ou qualquer outra música? Qualquer outra música, uma música que você goste. Ai, meu Deus. Depois a gente vai ouvir sua música de trabalho, tem um clipe, né? Isso, minha música nova, lá fora, exatamente. Pode ser uma música minha mesmo, que é uma que tá na minha cabeça. Pode ser, pode ser. Vou cantar surreal, só o refrão. Fica aqui mais uma vez, deixa o tempo passar, deitar no meu colo e vem, sentir o meu respirar, Deixa eu tentar mudar, o que pensa de mim, sei que vou transparecer, calmaria. O palco é seu agora. Lá fora, música de trabalho de Jefferson Carvalho, aqui no Tudo de Bom. Tanto tempo te esperei, querendo falar com calma, tentaram calar minha voz e agora eu joguei na Zim, um rap não se cala. Que de mim, o que eu não tinha pra dar, eu me culpei por não poder, me fantasiei, Você acostumar, do que se acostumava a ver, finge em mim mesmo o seu lugar. E acreditei no que dizia, e agora me estranha ao me ver passar. Ontem disse que me conhecia. Me permiti voar, fui ver como ela fora, me permiti voar, fui ver como ela fora. E glória, ou pra mim, fiz o meu fim, e azul pra me libertar de tudo, não aprendi, não devolvi. Primeiro a se olhar, pra ver melhor o mundo, e saber dar de algum lugar melhor. Pode ser aqui, ou aonde for, eu quero ficar onde me caiba a paz. Só não se acha o que não se faz, eu não te citando sobre o que era amar, e eu esperei a minha vez. Eu fui adiante, quis te acompanhar, pra tentar te fazer me perceber. Fiz de mim mesmo o seu lugar, e ocultei o que eu sabia. E agora me estranha ao me ver passar, eu também achei que te conhecia. Te conhecia. Ai, Jéssica, não quero ir embora, cara. Não quero, não quero. O programa hoje tá bom demais, gente, mas ele está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Tudo de bom pra você. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Beijo pra todas as crianças, pessoal. E ó, a nossa criança interior também. Não vamos esquecer dela, né? Nunca. Ó, sábado que vem a gente tem um artista do...